Olha gente, que dó gente, os caçorros estão com muito calor, meu Deus, o calor está matando meus caçorrinhos, olha o vizinho, olha meu Deus, está calor, esse está estilhando, eu coloquei na sombra, olha o calor gente, olha o calor, o calor está demais, está todo mundo por cá perto, meu Deus, a gente não está aguentando esse calor, meu Deus, olha o meu filho, a gente já falou, nós estamos crescendo, nós estamos engordando, nós estamos morrendo de calor, mamãe colocou aqui três, os outros estão lá, os outros reclamam muito não, entrou-se na sombra, meu Deus, é muito calor, eu também estou sentindo, nossa, está bravo, está todo mundo, cara, de boca bente, os cachorros estão quase morrendo, olha mesmo na sombra, olha aí, ô negão, olha como que eles estão, meu Deus, estão todos sonsados, olha mesmo na sombra, perigoso cachorros morrer de calor, olha, é negão, tudo boca reganhada, é filho, o calor está demais, gente, está demais para eles também, os bebês, está todo mundo sofrendo, eu não posso molhar os caçorrinhos, né gente, aí eu coloquei eles aqui, lá dentro de casa com o ventilador, não está resolvendo não, está sofrendo de calor, é, tem que ir um vento aí o vento, ó, vento, sombra, tadinhos, arrebociei, 87. Ai, tem que ir ar-condicionado para os cachorros, tá bravo, o negócio tá bravo aqui, gente, só o céu, olha só, Azul E o sol Solta aqui Lindo, né? Só que os cachorros não estão aguentando muito não Coitada, isso é uma sofrência Coloquei uma água aqui Mesmo assim As bocas estão tudo arreganhadas A língua da Rebeca É, gente É, gente, tá complicado Todo dia eu tenho que trazer eles aqui De tarde, colocá-los aqui Eles estão morrendo de calor Eles gritam de calor, meu Deus Eu não posso dar banho neles, né? Vamos arrumar uma solução